Alô, pessoal do Festas e Eventos Campo Grande. Eu sou Flávio Muniz, especialista em Marketing Digital, referência na busca do Google. Se você digitar lá, especialista em Marketing Digital, você vai me encontrar no topo. E eu tô aqui pra falar três coisas pra vocês. A primeira é que estarei em Campo Grande no próximo dia 9 de abril com a minha nova palestra Fortuna Digital. A segunda, que será no Grand Mary Buffet. E a terceira é que se você gastou dinheiro, tempo e tá sendo bombardeado com informações, conteúdos sobre Marketing Digital e não sabe o caminho por qual seguir, por qual ter sucesso, por qual alcançar a Fortuna Digital, não desista e não perca essa oportunidade de participar no próximo dia 9 de abril no Grand Mary Buffet da minha nova palestra Fortuna Digital. Não perca, espero por vocês lá.